E hoje nós gravamos a furacão Família feliz, eu concluí essa missão Pensei em desistir, mas só que Deus falou que não A vitória só vem depois do calo na sua mão E hoje nós gravamos a furacão Família feliz, eu concluí essa missão Pensei em desistir, mas só que Deus falou que não A vitória só vem depois do calo na sua mão E eu sou protegido por quem não vacila Aquele que não dorme, não perece, nem cochila Se hoje eu tô bem, foi ele que deixou assim Ele me deu o início, só ele me dá um fim Sou merecedor das vitórias que recebi Só Deus pode me calar, mas até ele quer ouvir Pois me deu saúde pra tá aqui E há uma carta pra Deus em forma de agradecimento Por me fazer leve a ponto de voar com o vento Passei por várias lutas, vários arrependimentos Foi tudo necessário, Deus disse, esse é o momento De bater suas asas e voar pelo mundão Tenha discernimento, não haja na emoção Tudo tem seu tempo e seu tempo vai ter tudo Então calma que a pressa é inimiga da perfeição E hoje tu grava na furacão Família feliz, tu concluiu tua missão Penso em desistir, eu sei por isso falei não E a vitória só veio, pois tem calo na sua mão E não seja ganancioso, só porque o ouro chegou Não seja mau aluno por ter um mau professor Preciso me expressar, pois cansei de observar uns Carregando o celular e meu povo carregador É o grito oprimido de um jovem pecador Que te pede perdão pelas vezes que eu errei E foram tantas vezes que eu já perdi a conta Mas tu falou, calma filho, pois não te abandô E hoje tu grava na furacão Família feliz, tu concluiu tua missão Penso em desistir, eu sei por isso falei não E a vitória só veio, pois tem calo na sua mão E a vitória só veio, pois tem calo na sua mão E a vitória só veio, pois tem calo na sua mão E a vitória só veio, pois tem calo na sua mão E a vitória só veio, pois tem calo na sua mão E a vitória só veio, pois tem calo na sua mão E a vitória só veio, pois tem calo na sua mão E a vitória só veio, pois tem calo na sua mão E a vitória só veio, pois tem calo na sua mão E a vitória só veio, pois tem calo na sua mão A CIDADE NO BRASIL